Olá, muito boa noite pra todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva de Beona TV tá se apresentando de novo na invernada pra ajudar o nosso povo no rodeio da boiada, trazendo uma tropa de cabeceira treinada e apetrechada pra dar conta dessa lida boiadeira. E pra começar o serviço com estiço, junto com a nossa função novidadeira e noticiarista, a gente anuncia aos amigos pecuaristas, ou não, do Brasil inteiro, a apresentação da prosa abrideira do dia. Até o companheiro que é mais erado no comércio boiadeiro e na lida com gado, tem perfeita consciência de que, em tudo na vida, tem sempre alguma coisa que escapa da nossa sabedência. Como é o caso, por exemplo, de fazer a negociada do gado antes mesmo de que ele tenha sido engordado. Pois então, pra fazer isso de um jeito seguro, a recomendação é de campear alguém que dessas artes tenha mais ciência. E pra resolver essa carência, o Terra Viva de Beona TV criou e apresenta agora a nossa sessão sobre o mercado futuro. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva. Aqui quem fala é o Douglas Coelho. Eu sou zotecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje estou aqui pra traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo de milho. Bom, pelo lado do boi gordo, nós formamos uma semana construtiva quando a gente olha pelos preços. Boa parte dos frigoríficos tem tentado comprar ao redor de 230 e as escalas têm ficado mais curtas. Com isso, há alguma competição por matéria-prima e isso destrava negócios em valores maiores. Na casa de 232, 233. As exportações em março também foram firmes e o dólar em alta, acima de 5 reais, deixa o apetite do frigorífico exportador também mais ávido. Então, essa foi uma semana mais construtiva pelo lado da roubo quando a gente olha as semanas anteriores. No mercado atacadista de carne com osso, também houve alta. A carcaça começou a semana mais próxima de 15,95 e terminou em 16,10. Pelo lado do milho, um mercado muito travado, praticamente um mercado nominal. Os compradores, nesse momento, basicamente, a indústria de ração tem comprado da mão para a boca apenas para suprir as suas necessidades, enquanto os vendedores também não têm feito nenhum esforço para vender os atuais patamares de preço. Segundo estudos do CPEA, os produtores de grãos do Brasil, seja para soro, seja de milho, caso negociassem nesse atual patamar de preço, teria o maior prejuízo dos últimos 25 anos. Então, esse cenário de preços pouco atrativos deixa o vendedor fora do mercado. No final da semana, também, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu as projeções para a safra de milho na Argentina de 54 milhões de toneladas para 52 milhões de toneladas. Bom, pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! E a gente vai dando continuação na nossa falação, lembrando que o aumento do investimento é certeza de melhora na produção. Mas para garantir o lucro, o caboclo tem também de controlar o consumo, né? E para ajudar nesta função, o Terra Viva de Biona TV apresenta agora um resumo das notícias do mercado de insumos. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. E hoje eu vou comentar sobre a piora no poder de compra do pecuarista frente à polpa cítrica peletizada nessa segunda quinzena de março. Bom, isso se deve porque nós observamos um incremento de 1,2% na precificação da tonelada da polpa cítrica no comparativo mensal. E nessa segunda quinzena de março, nós acompanhamos um recuo de 2,5% na arroba do boi gordo. Então, segundo o levantamento da Scott Consultoria, nessa segunda semana de março, a tonelada da polpa cítrica peletizada está sendo negociada em média R$ 878,00, e a arroba do boi gordo em R$ 225,00 no fechamento de março. Bom, se pararmos para analisar o mês, o acumulado, nós chegamos a um recuo de 4,2% na precificação da arroba do boi gordo. Então, nós temos uma relação de troca de 3,9 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada do insumo. E o que nós esperamos nesse curto prazo com relação a esses preços? Bom, no mercado do boi gordo, os preços devem trabalhar bastante pressionados, já que nós estamos em um cenário de alta oferta de bovinos pelo abate, principalmente de fêmeas, já fazem mais ou menos dois meses, o que foi suficiente para aumentar, comparando com o ano de 2023, 10 pontos percentuais em relação ao aumento de fêmeas nesses abates. Então, isso pode vir a refletir futuramente, principalmente pensando que, nesse momento, nós tivemos um cenário de boas chuvas na região central do Brasil, e isso favorecer com que os pecuaristas segurassem um pouco mais essas boiadas. Mas, em algum momento, essa boiada vai precisar vir para o mercado. E isso vai impactar um pouquinho os preços, como nós já acompanhamos no ano de 2023, naquele período de agosto e setembro, onde a arroba do boi gordo passou a ser negociada, em média, aqui em São Paulo, a R$ 200. Já para o cenário da poupa cítrica, já que nós estamos com uma baixa oferta de laranja, os preços podem vir a subir. Então, com queda na cotação da rouba do boi gordo e aumento no preço da laranja, os preços vão trabalhar pressionados e desfavorável para o pecuarista nesse curto prazo. Bom, o que eu tinha para comentar hoje era isso. Até mais! Com as paineiras lindeiras da Estrada Boiadeira derrubando suas flores e tingindo de branco e rosa o chão deste pedaço do sertão, a gente pede a devida licença para fazer uma parada ligeira na prosa, mas com a promessa de não demorar nada para retomar a função. Aguarde! Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DVO à disposição no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DVO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal DVO e faça sua assinatura, impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DVO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DVO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal DVO e faça sua assinatura, impressa e digital ou só digital. Estamos de volta para o Eito e a gente recomeça a função anunciando a apresentação da sessão Pecuarista em Prosa, que é um jeito que a gente arrumou para manifestar o nosso reconhecimento do trabalho e a nossa admiração pela extraordinária contribuição das nossas companheiras mulheres fazendeiras para a pecuária brasileira. Aprecie. Mais um Pecuarista em Prosa, o quadro totalmente dedicado às mulheres pecuaristas do Brasil. E hoje a nossa convidada é a Silvia de Sales, que trabalha com o ciclo completo de Herifor, lá em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Silvia, seja bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui e obrigada é uma forma de valorizar o trabalho da mulher no campo. Eu me sinto muito agradecida. Sem dúvida, Silvia. E você e suas irmãs estão à frente da estância São Pedro, né? Conta para a gente um pouco da sua trajetória até aqui. Eu gerencio a propriedade junto com minhas duas irmãs e com minha mãe. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Meu pai era pecuarista, plantou por muito tempo também arroz. E eu sempre fui criada no campo, com a natureza, com os animais. E o momento da minha vida, depois que eu terminei o colégio, eu resolvi que eu queria ser pesquisadora. Eu tinha um sonho de ser pesquisadora. Então, eu fui morar em Porto Alegre, eu fiz biologia. Aí, durante o trabalho de conclusão, eu conheci, participei de uma seleção para ser estagiária num laboratório que trabalhava com manejo integrado de pragas. A minha orientadora era agrônoma. Então, eu fiz o meu trabalho de conclusão na área de manejo de pragas. E depois trabalhei no mestrado com lavoura de soja, manejo integrado de pragas também na lavoura de soja. E fiz o meu doutorado. Quando eu estava terminando o mestrado, então, eu fui fazer uns experimentos lá fora e participar da parte prática lá da estância. Foi quando eu arrendei uma lavoura de soja do meu pai. Arrendei uma área para fazer uma lavoura de soja, né? E ele começou a se interessar. Ele era muito receoso com a lavoura de soja, porque tem todo o histórico da região. Imagina, 15 anos atrás, não tinha tecnologia suficiente para enfrentar a seca. Então, tinha todo esse receio. Só que a gente começou a fazer uma lavoura pequena. O pai começou a se interessar pela integração lavoura e pecuária. A gente fazia passagem de aveia, de azevei. Então, a gente foi aumentando a área. E em 2016, o meu pai acabou falecendo. Então, a gente teve uma sucessão prematura. Foi aí que as minhas irmãs, a minha irmã do meio, a Luísa, que morava em Porto Alegre, veio trabalhar e veio trabalhar com a gente na estância. E a minha irmã mais velha, a Helena, que era arquiteta, também veio trabalhar cuidando da parte financeira. E a gente sabe também das dificuldades de trabalhar com o ciclo completo. Como que funciona o trabalho de nutrição dessa boiada toda aí do sul? É, o nosso maior desafio na pecuária hoje é a nutrição. Ainda mais a gente que trabalha com o ciclo completo, né? Diferente da época que o meu pai gerenciava, hoje o mercado acabou pressionando por novilhos mais jovens. Então, para a gente ter novilhos mais jovens, a gente precisa alimentar durante todo o tempo esses novilhos. As outras categorias também, os terneiros, precisam, desde que nascem, eles precisam estar bem alimentados. Durante todas as etapas da vida, né? Então, claro que por categoria a gente vai dando preferência. Novilhas, para ciclarem, não precisam ficar de 90 a 100 dias nas pastagens, mas elas vão repassar uma pastagem para dar uma fortificada lá em agosto. Mas hoje a gente trabalha na propriedade, a gente faz integração, lavoura e pecuária de duas formas. No inverno, depois da soja, eu digo que a soja revolucionou a região, revolucionou a pecuária nas propriedades, né? Pela facilidade de implementação das pastagens, né? A gente usa os equipamentos da agricultura para fazer as pastagens. Então, as pastagens de inverno, a gente faz aveia ou azevem e a gente usa essa área no inverno, né? Chega lá, no final de setembro, a gente libera essas áreas para a agricultura. E a outra forma que a gente faz rotação também é a lavoura fica na área durante quatro anos. Após esses quatro anos, a gente libera a área para a pecuária e aí a agricultura já entrega para a pecuária a área com uma implementação de uma pastagem perene. Então, a gente dá preferência para essas áreas que tem capinha noni para entrar com a lavoura de soja e aí fazer a pastagem no inverno. Depois passa a rotação para a pecuária, para a pastagem perene. E a gente entrou recentemente também no outono, né? Existe algum tipo de adubação ou cuidado especial com as pastagens nesta época do ano? A gente, para aumentar a nossa eficiência e acelerar a entrada dos animais nesses pastagens, então, logo que a gente implementa a veia ou a zevenha, a gente já entra agora no outono com uma adubação fosforada e nitrogenada. Aí, após o primeiro pastejo, a gente entra com um adubo nitrogenado e, dependendo se sobra dinheiro, né? Lá em agosto, a gente faz outra adubação nitrogenada. E agora, a gente falando um pouco sobre custos numa propriedade como a sua, que o trabalho é tanto com a pecuária como a agricultura, como que é fazer a divisão de gastos e despesas? Isso é importante falar, que a gente sempre contou com assessoria de terceiros, até para desenvolver o nosso afeto societário. Como a gente é uma empresa familiar, a gente precisa de terceiros para... Porque a gente diz, ah, a Mary Monk cuida da pecuária, eu quero investir num tronco, eu quero investir num trator. Então, para ter alguém que intermedie essas questões, foi muito importante o trabalho e a ajuda dos terceiros. Então, antes a gente fazia... Usava herbicida na pecuária e botava atrás na nota. Herbicida para separar os custos. Hoje em dia, a gente faz prestação de serviço. O plantio de aveia chega no ciclo, a pecuária paga o serviço para a agricultura. Pulverização das pastagens chega no final do ciclo, a pecuária paga para a agricultura. Roçada, 100 reais por hectare, por exemplo. No final, a gente acerta esses custos. O que é só da pecuária? Ureia entra, que é só utilizado para as pastagens, a agricultura não aproveita, entra como custária. Semente de festuca, semente de azevense, semente de aveia, entra só para a pecuária. Mas os custos de maquinário, que é difícil essa divisão, a gente faz como prestação de serviço. E para fechar a nossa entrevista, não tem como a gente deixar de destacar. Você faz aí alguns trabalhos voluntários para falar do agro e da pecuária para as crianças, certo? Conta para a gente como funciona esse projeto. Pois é, depois que eu virei mãe, a maternidade me fez virar uma chave. Eu comecei a me sentir na obrigação de fazer alguma coisa pela sociedade, fazer alguma coisa pelas pessoas. Então, a Agricampanha, que é a Associação dos Agricultores da região da Campanha, que tem sede em Bagé, se associou a um ano desse projeto de olho no material escolar, que esse projeto busca a atualização do material escolar, a atualização científica voltada para o agro. E, além disso, mostrar perspectivas positivas para as crianças do agro. Então, a gente faz vivenciando a prática com essas crianças, a gente leva as crianças da rede municipal de ensino, rede estadual, para as exposições. A gente fez na exposição que teve em Bagé, a gente foi na expo direto com as crianças. Então, mais para contar a realidade e as verdades do agro, que às vezes se baseiam há 50 anos atrás, como era o agro antigamente, e não se dão conta de toda a tecnologia que tem em Bagado, que o agro mudou em vários sentidos. Outro projeto social que tem todo o meu coração aí, que foi idealizado pela Raquel Tasqueto, que é vice-presidente da Agri-Campanha, é o Instituto Cooper Conecta, que objetiva fazer essa conexão do campo com a cidade, trazendo esses jovens que não têm relação com o campo para ter uma oportunidade no campo através de um curso de profissionalização. Então, é um projeto bem recente, foi fundado agora há uns dias atrás. Quem quiser saber mais, a gente já tem o Instagram, Instituto Cooper Conecta. E do Diolho no Material Escolar também tem o Instagram. Quem quiser se associar, pode ser através de associações, sindicatos ou mesmo pessoa física e jurídica. E trabalhos importantes e valiosos, né, Silvia? E que são aí para o nosso futuro, que são os nossos jovens e crianças. Silvia, eu quero agradecer demais a sua participação aqui hoje E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima! Visitando o retiro do tabuado em serviço de escolha e seleção de um lote de garrote mistiçado, a comitiva já inspecionou mais da metade do gado que está aqui para ser olhado e antes de deixar a apionada cansada, a hora é conselhada para se fazer mais uma parada ligeira. E quando esta lida inspecionadeira for retomada e a gente voltar para o eito, a nossa prosa vai ser a respeito da situação da negociação com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Depois de começar a semana abrideira de abril e imbicando com força e disposição na subida da ribanceira, a nossa Praça Boiadeira terminou a primeira sexta-feira do mês padecendo outra vez de febre paradeira. O Terra Viva de Bela TV volta já. Aguarde! Atiçando o jaguané para ele firmar o pé e acompanhar a boiada, a comitiva já vai entrando nesse ponto da estrada no assunto do preço do boi gordo no mercado para saber como é que ele está sendo negociado e os motivos da variação registrada na sua cotação. Pois o que tem para ser contado a respeito desta sexta-feira, que foi a fechadeira da semana abrideira de abril, é que, apesar do avançamento do calendário, o mercado pecuário ficou parado em quase todas as principais regiões de comercialização de animais do Brasil. E ressalvando que não é nossa intenção ensinar o padre nosso para o vigário, a explicação para esta situação atual começa pelo fato acontecido com o consumo aqui no nosso próprio terreiro, que tinha passado o março inteiro raquítico e desmilinguído por causa da quaresma e da falta de dinheiro do trabalhador brasileiro. Mas assim que terminou o período de jejum e abstinência dos crentes com a chegada da Páscoa, o povo já sarou da inapetência e se animou de novo para a grande alegria do açougueiro, que comemorou o reaparecimento da sua freguesia e um ligeiro esmagrecimento do estoque de mercadoria guardado na Câmara Fria. E este crescimento da demanda já provocou uma reação no comércio atacadista de carne sem osso, com a cotação média dos cortes comercializados subindo 0,4% nos sete dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já o setor varejista, no setor varejista, o preço médio pago pela população, que estava variando entre a redução e a estabilidade, e enqueixou de vez no rumo de Morro Abaixo, com quedas de 1,1% nas Minas Gerais, de 0,5% no Rio de Janeiro e de 0,2%, tanto em São Paulo quanto no Paraná. Comparando com esta mesma época do ano passado e considerando o caso paulista, estes preços de hoje representam uma queda de 9,5%, o que vem a ser um resultado direto do aumento da oferta de carne no mercado. Logicamente que o comprador de boiada está aproveitando esta ocasião para correr o trecho com o facão densador de preço na mão. E não só por causa da fartura na produção do frigorífico, mas principalmente porque, com o avançamento do tempo, agora já não demora para o pasto secar e aí vai ficar cada vez mais difícil segurar a boiada na invernada. De qualquer maneira, o fazendeiro ainda está rebatendo esta pressão baixista, vendendo de pouco em pouco. O que, se não está fazendo o preço aumentar, pelo menos está tendo a serventia de não deixar o carretão despinguelar na descida do estradão. Um bom exemplo da lezeira que tomou conta da nossa próxima boiadeira é o mercado paulista, que, conforme a companheira pecolista tem bem sabedência, serve de referência para todo o Brasil. O caso é que, mesmo com um ligeiro aumento do movimento, nesta primeira semana de abril, as cotações ficaram mais paradas do que água de poço, com o boi gordo valendo R$ 227,00 e a vaca sendo falada em R$ 205,00. Enquanto o animal criado no figurino exigido para exportação está parado no valor de R$ 235,00. Fechando o compasso, passando o traço e fazendo a conta, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas só duas mudanças nas cotações entre as 32 regiões consultadas regularmente em todo o Brasil e nas duas a rouba caiu. Na listinha destas derrissadas apareceu primeiro o oeste do Maranhão, onde o boi foi derrubado para R$ 207,00 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. E quem fechou a relação foi o sul do Goiás, que trabalha agora com a vaca a R$ 192,00. Essa verruga no dedo, a dona Carolina ganhou quando era quase menina, porque ela não tinha medo, nem levava a sério e não acreditava no que a gente falava a respeito dos segredos e mistérios do sertão. Pois, numa noite de São João, ela apontou com a mão o céu estrelado para mostrar para o namorado. E o resultado foi que nasceu, para desgosto seu, essa lembrança bem do lado da sua aliança de noivado. Esta e mais de 800 outras trovias imadas que eu próprio escrevi foram tiradas da minha vivência e das poucas sabedências que eu pude adquirir nesses anos todos que eu passei correndo do chão no sertão, convivendo com o nosso povo e conhecendo o tamanho, a abrangência e a importância da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Aí eu achei que seria até uma obrigação minha dividir com os companheiros e companheiras boiadeiros ou não, isso tudo que eu aprendi, e foi assim que nasceram os quatro livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o amigo ou amiga quiserem saber como fazer para comprar o exemplar ou logo a coleção inteira, podem me chamar no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E sem ter a intenção de abusar mais do que a real precisão do tempo e da atenção dos amigos e amigas presentes aqui nesta reunião, a gente já vai pondo o termo em mais esta função, fazendo a despedida e deixando prometida a volta do Terra Viva, DBO na TV, para segunda-feira às 6 horas e às 8h30 da manhã e também às 7h25 da noite. Um abraço, um maravilhoso fim de semana para todo mundo e até lá então. Um abraço, um abraço, um abraço,